Com o Balanço Geral aqui na TV Leste, é hora do noticiário esportivo. Normalmente eu começo com a bola, né? Hoje a gente vai começar o esporte de forma diferente. Isso porque a TV Leste, afiliada a Record e o Coelho Diniz apresentam o maior evento de esportes radicais de Minas Gerais. Downhill, Mountain Bike, Corrida de Aventura, CrossFit Adventure e Voo Livre. Estou falando do Ibituruna X-Ram Adventure 3. Será dia 15 de setembro, na Ibituruna. Aguardem mais informações em nossa programação e nas redes sociais. Balança! Coelho Diniz apresenta Ibituruna X-Ram Adventure 3. Apoio TV Leste. Nós estamos juntos nessa aí!